Põe! Ó, ETN Gravações gravando tudo Bora! Vai! Era eu entrando em casa e ela gritando Safa! Ontem aqui não tava o edital Eu se liguei, só deu um par Puta que pariu, eu tô ferrado Vai! Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixado em confusão Vai! A cachorro, safado, bandido e bacapô Só bebendo o meio do mundo, só bebendo o meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O chá de chico pra tu refletar Vai! A cachorro, safado, bandido e bacapô Só bebendo o meio do mundo, só bebendo o meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O chá de chico pra tu respeitar É TN MC Mari, safadão E vai assim o sensação Menina, esbora Vai! Era eu entrando em casa e ela gritando Safa! Ontem aqui não tava o ordinário Eu se liguei, só deu um par Bola, Giovanni, bora, topo é vento Bola, meu barrilhão! Calma amor, fica tranquilinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Quero ver as meninas cantar comigo, vai! Vai! A cachorro, safado, bandido e bacapô Só bebendo o meio do mundo, só bebendo o meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O chá de chico pra tu respeitar O chá de chico pra tu respeitar A cachorro, safado, bandido e bacapô Só bebendo o meio do mundo, só bebendo o meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O chá de chico pra tu respeitar É o sensação MC Mário E safadão E.T.N. gravando tudo Brigue! Barreira! Vai, periga! G2, produção Me abaixei essa, Tiagão! É cachaça, G2, hein? Cuidado com esse menino Bora, bivar! Puxa na pressão, minha banda! Puxa na pressão, minha banda! Ó, 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 ó Menina aí, bora, vai, vai, vai O teus pés já me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, eu vou sair Meus amigos já estão na minha balada Vai! Vou curtir Me embrasar no rolê Você não deu valor e nunca suportou A partir de hoje, nós Vai! Já fui, deu pra mim Eu vou metendo logo Vai! Vai! Não importa o que diga Eu não vou mudar A disputa da tua vida Só quem tá solteiro Joga a mão em cima e vai cantar Joga! Vai! Vai! Vem que amarese a noite Vai! Vem que amarese a noite Vai! Vem que amarese a noite Vai, amig! Vai, 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 vai Vai, amigas, 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 amigas Vai, 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 vai Vai, vai, o Deus faz a minha seita em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Eu vou curtir, eu vou descer, viu Cadê o Rui, cadê o Rui? Não me diga, eu não vou Adeus, fuda a tua Vai, vai, amigas, meu gudinho estourado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só quem tá solteiro joga a mão e... Tem que avarer essa noite Tem que avarer essa noite Tem que avarer essa noite Essa noite, essa noite Tem que avarer essa noite Vai, vai, vai Tem que avarer essa noite Ai, tá ruim Bora, meu som, bora, meu som, bora, meu som É, camarada Tô tanto de silêncio Volta não, um sorriso não, viu Um sorriso, Tô tanto Filho da pele, rapaz Ah, rapaz Me ajeita é o seguinte, viu Mari Fernandes e Marcinho Eu quero ouvir Quem sabe vai cantar comigo Vai Me ligou A essa hora, bebê A essa hora, bora, meu carro, vai Vai Sabe que eu não Vou pra ficar contigo E aí, bebê Meu ponto fraco Quem sabe, canta aí Vai, vai Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama Quando eu quiser me usar Me chama Olha essa forma, bora, senhor Ô, 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 ô Fumaça, legal É a sensação do parêntar Bora, vai, 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 vai Sabe que eu não Vou pra Bora, bebê Deu ponto fraco É só a vozinha no ouvido E aí Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chora na pressão do parêntar Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Machuca, machuca Vai, vai Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama Quando eu quiser me usar Me chama Eu vou te amar, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Vai, a sensação do parêntar Chama no piseio Vai, 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 vai Fumaça, nega Vai, aqui eu tô me vendo E aí, bebê Bora, a sensação do parêntar Me chama de amor Bota na pressão minha banda Chama no pisar Olha, pega lá no subriguinho, papai Chama na pressão do party, não Vai, vai, vai E vai matar papai Já tá aí, assim, pro meu sonho Ano do homem Meninas, bora Vai, galega, safadinha, o tio quer visitar No seguilinho, vou te pegar de joio Vai, vai É só pra ver você quicar, quicar No talentinho, de pente alongado Fogueteiro, filho da peste Eu quero ver as meninas descendo até o chão Vai, me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Mas ele me fez azar Vale o pisar Chama na pressão Me pega esse quadro, me vendo escurinho De pente alongado Do bigodinho, do bigodinho, do bigodinho Mas ele me fez azar Mas ele me fez azar Mas ele me fez azar Já tá aí, galega, safadinha, o tio quer visitar O som do paredão chegou Agora dança a forma A sensação do paredão Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto Bora, mas essa menina é um puro Joga a mãozinha em cima e sai do chão Vai No bailão, ela gosta de sentar No bailão, ela gosta de sarrar Vai E pina com chão, jupi, que ele gosta de bora Escuta a partilha do mar dela, vila E tira o pé Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto Bora, mas essa menina é um puro Bora Joga a mãozinha em cima e vai, e vai No bailão, ela gosta de sentar No bailão, ela gosta de sarrar Vai E pina com chão, jupi, que ele gosta E pina com chão, jupi, que ele gosta E pina com chão, jupi, que ele gosta E aí Vai Vai Do dia pra sentar Vai Lão dele, perigão Ítalo Ítalo Promoza, meu patrão Ítalo Ítalo O bode o peixe, o bode o peixe Cadê ele? Um avoador bem assado pra mim Um avoador A sensação do bode o peixe Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz, bagulete Vai 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 Mas ela fala que eu não peço Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Mas ela fala que eu não aprendo Que a minha vida é putaria E aí Vai Só que onde? Joga a mãozinha em cima e vai cantando O bode o peixe, o bode o peixe Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não tô Mas ela fala que eu não... Tututs, tututs, yeah, yeah Só que outro eu tava em casa, joga a mão e canta aí Porra nenhuma, tu tá vendo? Eu não tô nem morro, nem morro, nem morro, nem morro Eu não tô nem morro, nem morro, nem morro Querendo se envolver, fui pra sua casa E cadê você? Você acha que a sua trouxa vai abrir? Eu não tô nem morro, nem morro, nem morro Perigão, perigão, perigão Eu não tô nem morro, nem morro, nem morro Meu que tá A sensação do paredão Mó dessa forma, meu povo, mó dessa pisa Tututs, tututs Diga se mateu para o tututs, cê daí Apaga a luz Chama na pressão do paredão Chama, chama, só quem tá solteiro Vai cantar, vai cantar Vou botar na treta novinha, pega a visão Tô tipo tasmania, vou chegar boladão Em menos um minuto, vou te levar no céu Eu vou te catufar Eu vou botar na treta novinha, pega a visão Tô tipo tasmania, vou chegar boladão Vem menos Lida a música das divulgações Vadauel, 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 vadauel Primeiro tu rebola, depois senta no pão Juninho, MP3 até N Gravação Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vadaoel, 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 Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vadaoel, 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 Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Já vou no gado Meu amigo Biel, bora Biel Vou botar na trinta novinha, pega a visão E pôr das mania, pois chega a boladão Menos de um minuto, vou te levar no céu Eu vou chegar, tocar e fazer o Vadaoel Eu vou botar na trinta novinha, pega a visão Tô tipo das mania, pois chega a boladão E menos de um minuto, vou te levar no céu Eu quero ver as meninas, quero ver as meninas, bora Vadaoel, Vadaoel, Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vadaoel, 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 Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vadaoel, 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 Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vadaoel, 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 Vadaoel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Vai, Fê, diga Vai, Fê, diga Vai O nome dele é Javani Gatti O homem da gizreira Pageto Pageto é o seguinte Joga a mão e sai do chão Vadaoel, Vadaoel, Vadaoel 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 Vai dançar a água, é dia de fazer feixeira Hoje é dia de comer água Chama as meninas pra cair na bebedeira Chama todos com o tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave pro seu Dia de virar o copo, de beijar e fazer amor Só quem tá solteiro joga a mão e sai do chão Vai dançar a água, vai dançar a água Vai dançar a água, vai dançar a água Vai dançar a água, vai dançar a água Vou mandar um papo reto É verdade e eu não minto Quem tem amigo corno, por favor me dê um grito Joga num swing, minha banda Tu sabe que quando eu te vejo o beijo é certo, o prazer é fatal Na cama não te mexeram tanta intimidade, amor surreal Não rola com esse piveto, não tá certo, não te sassoai Fala tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Cê pode até procurar Cê não vai encontrar em outro, então para de reclamar Eu quero ouvir Se ele não te faz gemer Eu vou até falar baixo Se ele não te faz gonza E aí bebê Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não é chapa de ligar É pra tomar cachaça Ele é do top é verde, bora meu perigão, bora meu perigão Você pode até procurar Você não vai encontrar em outro, não para de reclamar E aí? Se ele não te faz gemer Se ele não te faz, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não é chapa de ligar Bora meu tiagão, bora meu tiagão, bora meu belo, bora meu belo Oh 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 Cê nasce papai Corri no cavaco Ah Oi Sensação não para Oh 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 Cê nasce papai Falando de amor Se não achar Bora mais uma busca nossa, mais um sucesso nosso Não para não, bebê Eu vou contar de um até três, eu quero ouvir bem alto Geral, bora Um Dois Três Puxa minha banda Joga pra cima Sai do chão A sensação do paredão É horrível E aí? Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chata Vai Passou do lingo Paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai Eu cheguei no... Que que é isso, bebê? Bora Vai 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 Passou do lingo Paredão Eu quero ver a filha descendo até o chão Prepara 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 Eu vou ficar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Chama no piseiro Porta no piseiro Vai se olhar pra mim Tira o pé no chão Vou Deixa o dia Descer Sei o que eu faço É pra descer É pra descer até o chão Vai Desço, desço, desço a noite toda Só Desço, desço, desço a noite toda Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Pô Pô Sai do chão É ao vivo e massa Sai da bebê É a sensação E aí Bora Eu cheguei no piseiro Vai Itaja Mas quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, meninas Bora Vai dar conchê Vai Itaja Varda De cachaça E quando eu ligo o paredão Eu quero ver as filha descendo até o chão Prepara 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 Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra Vai Desço, desço, desço a noite toda A sensação do paredão Chegou, pedou Chegou, pedou Vai Desço, 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 desço É piseiro É piseiro Vai 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 Eu cheguei no quizero Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Vai lá, já avisei de longe Ela balança no mundão E sai daí, menina Eu cheguei no quizero Ela ainda até o chão Minha galera animada Já avisei de longe Prepara pra descer até o chão Que eu vou mandar, viu? Bora, vai, vai Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto Sua negação Eu tô descendo sim Tô rebolando Chama no quizero Bota na peça do paredão Eu não vou Quero atenção Vai lá que eu vou Quero atenção Vai no quizero Vai Eu não vou Quero atenção Como é que é? Bora, Nilson Bora, Nilson Já avisei de longe Ele não me tá com a venta A sensação No paredão Chama no quizero Bora Eu cheguei no quizero Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão E aí? Bora Vai lá, já avisei de longe Ela balança no mundão E sai daí, menina De novo Bora Eu cheguei no quizero Na frente do paredão As meninas Joga o rabetão Joga o rabetão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Ai, ai, ai Descendo Descendo Bora Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Vou tirar foto com você Já, já Viu, bebê? Já, já Já, eu vim O de mantelo, só peixe a grande e a cajaça na canela Bora ver o Barreira Produção É Joppa, Turma, Zé, Rafa, Rú, 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 Rú Rú, 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 Rú. De tanto apanhar, carlejou E eu, bebê! Dei a volta Quem tá bebendo, levanta o copo, levanta o copo Levanta o copo e canta aí E se prepara pra chorar, quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa, só quem tá feliz, joga a mão pra cima Pô, pô, sai o chão, sai o chão É massa, é a sensação do paredão Mas esse tempo de correr atrás Meninas! Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar, carlejou E eu, bebê! Vai! Olha a minha volta Quem tá na chuva, vai cantar comigo aí Solta, vai! Vai! E se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar, quando vem essa boquinha E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Bora minha banda, bora dançar a bola, sai o chão A sensação do paredão Ao vivo, ao vivo, ao vivo e mais É chuva de bênçãos, viu? Mais um sucesso não Mas sim o sensação Tá se junto ao acordeão É DJ! Eu quero ouvir, vai! Ah! Cê tá achando que eu sou Mas chega agora E aí, bebê! Ah! Oito não me merece Vai! Mas o jogo virou Tô revetendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu vou parar a banda, eu quero ouvir só você Quem sabe, chata, vai! Vai! Hoje a noite eu vou Morrendo a farra e o paredão Tira o pé do chão e vai! Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar Vai! Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai! Chegou a minha vez É que é isso, Maceió Oh! Isso é barreira, produção Tô perigão Minha tropa é velha Vai! Vai! Cê tá achando que eu sou Ah! Ah! Bora! Vai! Oito não me merece, não Vai! Mas o jogo virou Tô revetendo a mão Bora! E quem mandou escolher a farra Um paredão Eu quero ouvir Quem sabe, solta a voz comigo aí Vai! Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chama no piseiro e vai! Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Cê vai beber, vai chorar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Ô-ô-ô-ô... Ei! Bárbara neguinho do peixe Lá em Petrolina Cadê meu a rua-dô, neguinho Neguinho, meu a rua-dô e meu tu conaré, viu? Go- guards Go-wards Rui pescar o tu conaré A sensação do pai o da... He-hi! Tem mulher solteira aqui hoje? Tem mulher solteira aqui? Tem? Eita pressão da gota serena, bebê! Puxa minha banda Eu disse vai E vai ser molezinho Se prepara que tu vai sofrer E aí bebê, vai Quando a manada acaba, quando o seu pó me passa Quando a ressaca de saudade e prona por mim Só não me esquece, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vai cantar Vai Mas não vai conseguir Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo, prepara pra descer até o chão Tu pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo, prepara pra descer até o chão Fazendo Ah, ah, vai Fazendo Perigão Top é vento, bate Tituite Tituite sedentes Que é uma banda Oi Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Oh, oh Sai do chão Oh, oh A sensação Bora Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho Ah Se prepara que tu vai sofrer E aí, bebê? Vai Quando a balada acabar, botou seu pó Bora, ressaca de saudade E empronar por mim Só não esquece que eu te avisei, meu senhor Solta a voz comigo, eu quero ouvir Vai 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 Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar É meu irmão, é meu irmão, é Vai 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 Fazendo Vai Vai Olha, tu pode me evitar Mas não vai conseguir Ah Viu, pode Meu perigão, meu perigão É o camarote aqui em cima do palco Chama na pressão Fazendo Oi Ah Fazendo Dó, 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 dó Melhor de top é vento Bora, Rui Olha, fazendo Dó, dó, dó Ó Oi 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 Mas não doou, mas não doou, perigão Mas não doou, perigão Vou tirar a roupa já já aqui Fica só de sunguinha Viu em cima do palco Olha ela, desmantelando, grana Ó Oh 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 Tira o pé do chão, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Joga a mão em cima e sai do chão Tira o pé do chão Calo tá aumentando e tá quase As meninas de biquíni na banha passando mal Calo tá aumentando e tá quase 40 graus As meninas de biquíni eu vou mandar, viu? Eu vou mandar um papo reto Atenção mulheres, bota a mãozinha na cabeça As mulheres, as mulheres com a mãozinha na cabeça A mulher que não botar a mão na cabeça Vai passar quatro anos sem fazer amor, viu? Vai, 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 bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Prepara pra descer até o chão Vai, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Vai, perigão Vai, vai, desça Chama no piseiro Vai, mas ela se garante vai mochar Meninas, meninas, prepara, prepara, vai, vai, vai Hipi na bunda e vai Jogando pra trás, hipi na bunda e vai Vai, hipi na bunda Tá virado pra lá Vale, muda a posição Muda a posição Quero ver as meninas jogando Vai De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima e sai do chão Pô, pô, pô Ah, jane Que que é isso, parceiro? Pô, briguinho Pô, briguinho Vai Calo tá aumentando e tá quase 40 graus E as meninas de biquíni Tá quase 40 graus Vou mandar, vou mandar, viu Eu vou mandar um papo reto Até só mulheres lá do fundão No meio da frente do palco Bota a mãozinha na cabeça As mulheres As mulheres com a mãozinha na cabeça Eu vou mandar descer até o chão, vai Desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça Desça Vai Desça Joga no piseiro Vai Mas ela se garante Vai mostrar como é que vai Ela se garante Hipi na bunda, hipi na bunda Vai Hipi na bunda e vai Jogando pra trás Hipi na bunda Fumaça, Magulai Haki jogando pra trás Hipi na bunda e vai Machime a bunda Vai Vou da posição O nome dele é Daniel Perigão Vai Joga, 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 joga Vai Vê de ladinho De ladinho Meu é De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Chama do Salim Tá pegando fogo em cima do palco Chama o gobelo G2 Produção Puxa minha banda Vai E pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E aí, bebê Prostituta Puxa ela aqui, vá Se ligar e saca Pega ela aí, pega ela aí, vá Você na rua Eu em casa Maquia na tara Usando nada Não é meada Puxa a gente Vai Que que é legal Não passa a noite Vai, mix Homem dos alunos Vai Que que é legal Não passa a noite Na cama pelada Vai Vai Fazer o tapa, faz o tapa, bora Vai Não tá rindo Vai Vai Tapa, 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 barata na rapa Machuca, machuca Olha o piseiro Chama na pressão Tapa Ó, fora Tapa, tapa Chama pra cá, chama pra cá Obrigado Vai Machuca, machuca, machuca Olha o suco Eu sigo você Eu sigo você Eu sigo você Eu sigo você Eu deixo e vai Vai achando que não vai doer Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho Se prepara que tu Vai fazer o bem Joga a mão em cima e vai Tô na balada, capa Tô no seu pó É saca de saudade Empronar por mim Só não esquece que eu te abencer Joga a mão, Bel, obrigado, Bel, amor Vai Vai Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Prepara pra descer Fazendo dom 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 Fazendo dó 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 Fazendo dó 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 Fazendo Puxando a pressão, bebê Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão em cima Pô, pô, sai do chão Alô, Itam Turra, vento Vai Cheguei no piseiro Pra participar do surpiseiro Só me chama Olha que cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cajada Chega pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Olha que olha pra mim Se sigo meu cabelo Desce, 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 vai Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou a cara que me dá E meu amor Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou a sensação do pai e não dá Segura a bala Obrigado meu amor, tamo junto Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado, tamo junto É uma banda, é Chega meu rei, ajuda ela aqui meu rei Fica aqui em cima do palco, vai Muito obrigado Marcelo, muito obrigado minha gente Vamos pra você tocar pra vocês Fiquem todos com Deus Que eu vou com ele Chama na pressão, meu Deus A sensação do parede Vai Você tá achando que eu sou Mas chega agora e depois esquece Bora bebê, vai Ou tu não me merece não Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem tá bebendo, levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Eu vou parar A banda eu quero ouvir Vai Você vai beber Você vai beber Vai parar Tira o pé do chão e vai Você vai parar Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Mas chão lá vai ligar Você vai beber Chegou a minha vez De maltratar Muito obrigado Top Event Muito obrigado Barreira Produções Muito obrigado Garacão Meu Barreira Meu Perigão Bora, Thiago E agora meu parceiro Vindo Fernanda Muito obrigado Muito obrigado Marcelo Muito obrigado Minha Lagoa Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL